Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estava pensando e de repente me veio uma ideia muito boa e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Às vezes a gente tem poucos papéis e a gente quer fazer algo diferente, então hoje eu vim trazer a ideia de um background feito com uma plaquinha de relevo como essa. Poderia também ser outro motivo, outro desenho diferente. Então eu vejo os scrapers usando as placas, fazendo altas técnicas, pintando com carimbeiras coloridas, aquelas Distress Oxide e outros modelos. E eu não tenho nenhuma dessas carimbeiras chiques e coloridas, não tenho gelatos e esses materiais. Só que aí eu tive essa ideia. E se eu usasse a minha plaquinha num papel para fazer meu próprio background alternativo? Então, sigam aí o passo a passo. O que eu fiz primeiro foi fazer um recorte com a faquinha. Isso é opcional, porque eu poderia apenas recortar um papel do tamanho da placa e passar na máquina, mas eu quis mostrar algo diferente para vocês. Então, passei em seguida, na placa de relevo, o meu recorte já feito. E ficou assim, com esse alto relevo. Em seguida, o que eu vou usar como alternativa para colorir, são as canetas Bic, que eu já mostrei em outro vídeo, eu posso até deixar o link na descrição para quem não viu. Então, o que eu faço é simplesmente, com muito cuidado, pigmentar o meu desenho com as cores que eu quero para criar o meu background. Se você usar a caneta Bic, que é aquela caneta permanente, que tem várias cores, você só tem que ter cuidado, porque ela é a base de álcool. E ela vai vazando a tinta, se você não tiver cuidado. E ficou assim o resultado. Você pode fazer de todas as cores que você imaginar e quiser. Gostaram do resultado? Eu fiz com outras faquinhas também. Mas é só sugestão. Você pode colocar em uma página de um álbum, ou num cartão, num bloquinho, onde você quiser. E aí, com uma plaquinha dessa, você conseguiu transformar um papel sem graça e pintar e transformar nisso. Legal, né? Gostaram da técnica? Até a próxima. Bye! E aí